Fala! 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 Para continuar, o praporto já está em Alimane, em Donetsk. Tem ainda duram os movimentos, mas não há. E há algum tipo de um pseudo-referendum. Para a Ucrã é lógico, mas para os inimigos não esticos vai mais mais e mais. Eles, por exemplo, já começaram com os inimigos, procuram os inimigos, os inimigos, os inimigos, os inimigos. Ocrimina o Regulha-Brigada desilou o município de Drobichov. Sala à Ucrã!